Fala rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um método que continua funcionando, porém ainda não tinha trazido desta forma que eu vou estar mostrando. É o glitch da gente estar faturando muita grana se você quer duplicar um carro atrás do outro massivamente, com placas limpas, que é o melhor de tudo, né galera? Então siga o tutorial porque este vídeo e este glitch serve tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. Prestem atenção que hoje eu vou estar fazendo aqui dentro do complexo, exatamente, tá galera? E aqui dentro do complexo a gente necessita ter qualquer veículo que entre dentro do nosso Avenger, exatamente. A gente vai precisar ter algumas coisas a mais, mas vale muito a pena, tá galera? Eu acredito que muita gente aí já tenha o Avenger, essas coisas aí que são essenciais no jogo. Aqui dentro também eu já tenho o Isse Futuraço, que é o carro que eu vou estar duplicando, mas vocês podem duplicar aí qualquer veículo, mas para gerar uma grana bacana, eu aconselho sempre o Isse Futuraço todo tunado no máximo, ok? Galera, a gente pode fazer também aqui na garagem do cassino, né? Da Penthouse e aqui também na Arena War, vai dar certo nessas três instalações que eu estou mostrando aqui, ok? Vamos precisar, obviamente, do nosso centro de operações móvel e eu gosto de frisar que no espaço 2 tem que estar assim, ó, oficina de armas ou então o módulo vazio, tá? Para que dê para a gente adicionar no espaço 3 o armazém pessoal de veículos e aqui dentro pode estar cheio ou vazio, não vai importar. Também, galera, prestem atenção que eu tenho somente duas fájios, só para dar o exemplo mesmo, que já está aqui dentro do meu complexo, mas essas fájios podem estar dentro de qualquer garagem que vocês quiserem, menos no motoclube, porque o carro duplicado, tá galera, será sempre substituído por esta fájio aí. Então, estou em uma sessão de convite e já chamei o amigo para estar vindo fazer parte aqui da sessão, né? E já convidei ele também, obviamente, aqui para dentro do complexo. O amigo vai nos ajudar, galera, mas é muito simples e fácil, ele não tem que fazer praticamente nada no jogo, tá galera? Ou melhor, no glitch, tá galera? Então, vale muito a pena sim, é um dos melhores para estar fazendo isso, até porque a gente duplica um veículo, cara, menos de um minuto a gente duplica, obviamente, depois do bug, ok? Então, o amigo já chegou, ele vai entrar aqui comigo, tá? No meu veículo armado, eu vou colocar a setinha da direita, para a gente estar acessando, né? O Avenger, a oficina do Avenger, ok? E aqui, chegou aqui dentro, eu vou sair do veículo, tá galera? Só mesmo para mostrar, né? A mensagem, né? Quando o amigo estiver lá no lobby do serviço. Então, prestem atenção que eu vou mostrar também a parte do amigo, tá? É muito simples, tá galera? Então, vamos lá, olha só o amigo, a câmera do amigo, tá? Ele vai puxar o telefone, ok? Setinha da esquerda, vai vir aqui em jogar serviço rápido, né? Atividades, tá? E vai escolher qualquer atividade dessa e vai colocar para jogar com amigos na sessão. Vai começar a contar no canto inferior direito dele, né? Da tela tela dele, 1 barra 2, assim que chegar para mim aqui, ó, no canto inferior esquerdo, em cima do mapa, ok? Prestem atenção aí, muito simples e muito fácil, cara, olha só, olha, chegou para mim, tá? Olha aqui, é importante que o amigo, tá galera, esteja com o perfil aberto, tá? Então, eu coloco setinha da direita e venho aqui e fico em cima de sair do Avenger, tá? Deixo o cursor lá em cima e agora eu vou vir aqui em amigos ou pela party, né? Para entrar na sessão dele, jogando agora, procuro o amigo aqui, já achei, clico uma vez, espero o alerta, cancelo, vou lá novamente para que o alerta venha rápido, cancelo e novamente eu vou lá, tá galera, e cancelo. Agora a gente vai fazer para valer. No primeiro alerta, tá galera, a gente vai ficar 3 segundos, olha só, vou clicar para sair do Avenger e rapidamente eu vou seguir o amigo, olha só, cliquei, sigo, conto 1, 2, 3, confirmo o alerta, 1, 2, 3, 4, 5, confirmo também, a gente vai para as nuvens e tem que aparecer aqui, ó, no limbo, dessa forma, passa alguns segundos aí, frações de segundo e a gente acaba morrendo, né? O nosso personagem, dá um PT nele aí, tá galera? Então, eu restauro aqui, próximo do meu complexo mesmo e veja só galera, tá aí, ó, o amigo está numa tela preta infinita dentro do meu carro, local, para que o amigo saia, pegue qualquer arma e vamos finalizar o amigo aqui, ó, ok? Neste momento, ele já, já sai da tela preta, tá galera, e restaura aqui em qualquer local. Então, veja só que agora eu vou registrar como presidente do motoclube, vou devolver este veículo, ok? E vou solicitar qualquer moto que não seja uma fágil, no caso aqui, pode ser uma opressora MK2, sem problemas, tá galera? Então, já solicitei aqui, o amigo também já chegou ali, ó, ele já vai lá na minha opressora MK2, ele vai se afastar, não muito, tá galera? Não há necessidade dele se afastar muito, ok? Como eu disse, dá para fazer tanto no... E aqui galera, ó, a gente solicita agora, através do motoclube, as fágios que a gente tem armazenadas dentro de qualquer garagem, menos no motoclube, né? Como eu disse, dá para fazer tanto lá na Arena War, quanto também lá na garagem da Penthouse. E aí, a gente entra dentro do complexo, ou de onde vocês estão fazendo, tá? Entra no veículo que vamos duplicar, tá? Aqui dentro pode dar um bug, tá galera? Que às vezes você acelera e o carro volta para o mesmo lugar que ele estava. Então, a dica que eu dou para isso é o seguinte, tá galera? Ou abrem o menu de interação, tá? Se não surtiu efeito, veja que eu estou indo sempre para a direita e agora eu vou para a esquerda, no sentido anti-horário, tá galera? Olha só, é muito importante essa dica. Vá no sentido anti-horário. E aí, temos que fazer, obviamente, toda a volta aqui no complexo para a gente estar descendo aqui essa rampa aqui, ok? Veja que ali embaixo tem um corre-mão, né? E a gente vai colocar este veículo entre este corre-mão aqui, ó. Tá galera? Olha só, para a gente estar travando as portas, ok? Eu acho que aqui está legal. Então, um pouco mais para trás, olha só, triângulo ou Y. E aí, olha só, estou teleportando, então está tudo ok, tá galera? Vamos até a bolinha aqui de saída. Fico em cima dela, olho para o veículo, vou apertar junto X e triângulo, para quem é do Xbox, A ou A e Y ao mesmo tempo. Olha só, dá uma piscada, né? Aparece a cutscene da gente saindo e a gente aparece aqui fora com o veículo. Se não aparecer com o veículo, é só voltar para dentro do complexo ou para a instalação que vocês estão fazendo e repetir esse passo aí, tá? De estar travando as portas. Olha só, assim que o amigo descer da moto que ele está, tá? Vai pegar a placa da primeira fajo. Olha só, ele desceu, então já pegou a primeira placa aí da primeira fajo, duplicando com placas limpas, ok? Então agora a gente abre o menu de interação e vamos solicitar o nosso centro de operações móvel, tá? Houve uma mudança aí considerável neste ponto, tá galera? Para quem não sabia, toda vez que a gente solicita o com que entra no complexo, o com desaparece. Antigamente era assim na boate, mas na boate agora está tudo ok. Olha só, cheguei no com, setinha da direita, a gente vai armazenar o veículo, no caso aqui estamos salvando de vez este veículo, né? E já estamos prontos para fazer uma nova duplicação massiva, um carro a cada, sei lá, acho que não dá nem um minuto aí, tá galera, para fazer isso aqui e é muito top e muito simples de se fazer. Olha só, vou sair do veículo, o amigo vai entrar, não se esqueçam, tá galera, de colocar aí acesso a veículo a todos, porque pode dar um bug, tá? E aí o amigo novamente vai se afastar, também não precisa ir muito longe ali, ó, ali mesmo já está de bom tamanho, abro o menu de interação, venho no motoclube, solicito a minha segunda fajo. Ela não aparece no mapa, a gente volta para dentro das respectivas instalações que estamos fazendo, volto para o, olha só, uma fajo já foi, tá galera, ela já virou o wisse que está dentro do com, então volto novamente para o meu wisse futuraço e agora galera, veja só que eu vou para a esquerda, tá? E bugou aqui umas duas vezes só e já foi liberado para a gente estar partindo sem problema algum aqui em direção à rampa, olha só, então sentido anti-horário aqui dentro do complexo, ok? Talvez possa ajudar muita gente aí. Então vamos seguir o mesmo caminho para a gente estar fazendo isso até a rampa, ok galera? Muito top, tá? E vamos repetir este processo aqui no corrimão, olha só, vamos lá, vamos deixar aqui, às vezes dá certo de primeira, às vezes não, tá galera, igual não deu para mim aqui, então vamos ajeitando o veículo aqui com cuidado até que dê para a gente estar spawnando, né? Teleportando para fora do veículo, olha só, agora sim, volto para a bolinha, viro para o veículo, triângulo e X ao mesmo tempo, Y e A para quem é do Xbox ao mesmo tempo. Olha só, ok? Deu certo? Novamente, a gente tem que aparecer aqui fora com o veículo, exatamente. Olha aí. E aqui é o mesmo esquema, o amigo sai do veículo, pega a placa, neste exato momento o veículo será duplicado, porque vai pegar a placa da segunda fagio. Olha só, saiu do veículo o amigo e aí já pega a a segunda placa da segunda fagio. Novamente, né? Vamos abrir o menu de interação e vamos solicitar mais uma vez o nosso centro de operações móvel. Galera, muito simples e fácil, façam agora, aproveite, tá? Só digo uma coisa, tá galera? Não vendam mais de um, de dois ou três veículos por dia no intervalo de de uma hora e meia, duas horas e não vendam mais de sete veículos, tá? Num período aí de trinta e uma horas reais, tá galera? São, é, a gente fala sempre para a gente estar nos precavendo, tá? Para que a gente não caia no limite diário, é uma das penalidades fortes aí da Rockstar, tá galera? A gente perde placas personalizadas, é uma chatice, fica sem vender veículo, então, por favor, sigam todas essas normas aí, porque é muito importante para que tudo dê certo e ocorra bem com a gente, ok? Voltei para dentro do complexo com veículo, galera, porque eu só dupliquei os dois e foi mesmo só para mostrar que os meus dois veículos foram duplicados aqui dentro do complexo, ok? Espero que vocês tenham gostado, like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal sempre mais por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, tchau!